Olá, desbravador, aventureiro de escoteiro, você que gosta de acampar, tudo bem? No vídeo de hoje, mais um vídeo sobre adestramento básico. Tem tempo que eu não faço esses vídeos. E aí, Cid também já estava com saudade de aparecer no canal, né Cid? Bate aqui. Isso. Então, no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês como ensinar o cão a rolar. Então, ele deita no chão, né? Senta. Ele deita no chão e depois você pede pra que ele possa rolar no chão, beleza? Então, vamos lá. Ah, antes disso, se inscreva no canal, se você não é inscrito ainda. E se você acha que esse quadro aqui é interessante, é interessante continuar, deixa aí nos comentários, diga que tá gostando, compartilha com seus amigos, ok? Então, vamos lá, vamos ao vídeo. Pronto, então eu já ensinei você a... Como fazer o cão sentar, né? Como fazer ele deitar. E aí, partindo do comando deita, você vai ensinar ele a rolar. Vamos lá, Cid? Aqui. Senta. Deita. 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 Rola. Isso, garoto. Então, como é que você faz isso, né? Vamos lá, vou mostrar aqui, só. Cid, senta. Deita. Deita. Rola. Isso, garoto. Muito bem. Dá uma batidinha. Isso. Como você vai fazer isso aqui? É o seguinte. Se você não assistiu ainda o vídeo como ensinar o cão a sentar ou deitar, vou deixar aqui nos cartas pra que você acompanhe. Porque... Pra que você acompanhe, né? Porque esse comando rola, você precisa saber ensinar ele a deitar. Deita. Deita. Aí é daqui que você vai ensinar ele a rolar. Como é que ele vai rolar? Da mesma maneira, você vai pegar a ração, né? Sempre a ração estimulando ele. E aí ele vai querer a ração, ó. Tá vendo? E aí o que acontece? Eu vou girar de uma forma que ele vai ter que forçar a virar o pescoço, senão ele não recebe a ração. Ó, ele já tá querendo virar. E aí você vai entregando. Como o seu cão não vai estar treinado ainda, se for o caso, você vai aos poucos. Você tá aqui, ó. Dá a ração pra ele. Beleza. E aí você vai, ó. Puxa de lado, ó. E ele vai acompanhando. E você dá a ração pra ele. Até chegar no momento em que você, aos poucos, você vai levando e fazendo com que ele gire. Se ele levantar, como ele fez agora, você não entrega. Deita. Pronto. Aí você gira, ó. Pra ele, ó. Pronto. Ele já deitou de lado. Já é outro passo. Aí você entrega. E aí, ele dessa porção aqui é onde ele vai girar, ó. Você vem, ó. Puxa. E ele vai girar, ó. Entrega. E você vai aos poucos, porque o seu ainda não vai estar treinado, né? Se eu fizer isso aqui, ele vai girar tranquilamente, porque ele já tá acostumado. Tá vendo? Pronto. Então, o seu girou, entrega a ração. No caso do seu cão, você vai fazer isso aos poucos, né? Tá aqui. Sente. 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 Deita. Ele já deita querendo girar, ó. Se eu fizer isso aqui, ele já gira. Deita. Deita. Não. Deita. Gira. 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 Deita. Gira. Isso. Por quê? Porque ele tá querendo a ração. Então, esse é o comando. Você pede pra ele sentar. Senta. Deita. E aí, ó. Vem pra cá, ele vai acompanhar a ração e vai girar. Deita. Gira. Pronto. Girou. Você entrega a ração. Então, simples, fácil. Você vai fazendo aos pouquinhos, né? Girando de pouquinho até ele chegar ao nível que o Cid já está aqui. Se você chegar no seu cão. Senta, Cid. Aqui. Senta. Se você chegar no seu cão. Mandar ele deitar. Deita. E já fizer isso aqui, ó. Ele não vai fazer o seu cão. Né? Cid já faz porque ele já está condicionado. O seu, você vai fazer o quê? Se ele não for adestrado ainda. Levanta. Senta. Você vai mandar ele deitar. E vai fazer aos poucos, né? Assim, ó. Girando. Entregando. Né? Vai fazendo aos poucos, ó. E aí vai entregando. Até chegar no nível de virar. Quando ele virar aqui, ó. Você entrega a ração. Então é isso. Cid, vamos encerrar o vídeo. Vamos lá. Senta. Deita. Gira. Muito bem, garoto. Muito bem. Senta. Cid. Vamos lá. Uma coceirinha de leve. Cid, vamos lá. Cid. Cursou, meu filho. E senta. Senta. Vamos lá. Bate. Ó, garoto. Bença. Desabençoe. Então é isso aí. Se você gostou, meu filho. Tá esperando o quê? Se inscreva no canal. Curta e compartilhe. Mostre aos seus amigos aí. E deixe nos comentários aqui. Se vale a pena ainda continuar. Eu e Cid aqui no canal. Né, Cid? Bate. Com a benção. Nos abençoe. Tudo bem, garoto. Deita. Apenas se inscreva no canal. Amém. Amém. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.